Ai, ai caralho Sequência de pirocada na buceta da safada Sequência de pirocada na buceta da safada Ela brota, brota, brota e não quer saber de nada Ela brota, brota, brota e não quer saber de nada Brota com R7 pra tomar sua madeirada Brota, brota com R7 pra tomar sua madeirada Sequência de pirocada na buceta da safada Sequência de pirocada na buceta da safada Brota com R7 pra tomar sua madeirada Sequência de pirocada na buceta da safada Sequência de pirocada na buceta da safada Hoje tu vai tomar e vai ficar caladinha Não pode gritar pra não acordar minha vizinha Hoje tu vai tomar e vai ficar caladinha Não pode gritar pra não acordar minha vizinha Hoje é a solução pra essas piranha louca Se gritar demais, vou jogar o travesseiro na boca Se gritar demais, vou jogar o travesseiro na boca Se gritar demais, vou jogar o travesseiro na boca Sequência de pirocada na buceta da safada Sequência de pirocada na buceta da safada Ela brota, brota, brota e não quer saber de nada Ela brota, brota, brota e não quer saber de nada Brota com R7 pra tomar sua madeirada Brota com R7 pra tomar só madeirada Brota com R7 pra tomar só madeirada Brota com R7 pra tomar só madeirada Hoje tu vai tomar e vai ficar caladinha Tu pode gritar pra não acordar minha vizinha Hoje tu vai tomar e vai ficar caladinha Tu pode gritar pra não acordar minha vizinha Hoje é a solução pra essas piranha louca Se gritar demais, vou jogar o travesseiro na boca Se gritar de música, vou jogar o travesseiro na boca Se gritar de música, vou jogar o travesseiro na boca Sequência de ferrocada na buceta dessa fã Sequência de ferrocada na buceta dessa fã Frequência, Frequência, Frequência